O cara quando peida, é só você levar a cara do cara que a cara do cara condena, o cara começa a rir, ele não consegue segurar não. Isso que é amor de pai com o filho, é a realidade, é verdade, não peça a minha mãe, 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 não peça a minha mãe.